Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber, após receber a carta de concessão do INSS, o que fazer? A carta de concessão que é um documento de extrema importância, é um documento que é emitido pelo INSS comprovando o seu direito ali ao recebimento de um benefício. Nesse documento, nessa carta de concessão, você vai encontrar diversas informações importantes, inclusive o nome do banco que você vai receber. Mas o que é que você tem que fazer depois que você recebeu essa carta? Geralmente, ela é emitida de 30 a 90 dias após você ter seu benefício aprovado. Então, quando você receber, seja na sua residência, através de correspondência, ou seja através do portal do meu INSS, que você pode gerar muito antes, porque fica disponível através do portal antes de chegar na sua residência, você precisa comparecer até a agência bancária. Nessa carta vai estar escrito o nome da agência que você tem que comparecer. E você tem um prazo para fazer isso, é isso mesmo. Você tem que comparecer em até 60 dias no banco e você tem que levar a carta de concessão e o documento de identificação. Por quê? Porque lá você vai receber seu primeiro pagamento, então, receber o valor do seu benefício. Então, como documento de identificação, você pode levar seu RG, documento de identidade, pode levar sua CNH, mas o importante é que você respeite esse prazo de até 60 dias, porque senão o seu benefício vai ser bloqueado, o valor que está lá para receber vai ser bloqueado. Então, recebeu a carta de concessão, pega o documento de identificação, imprime essa carta, se você mesmo que gerou pelo meu INSS, e comparece até aquela agência que está indicada lá, tá? É ali que você vai receber. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber o que fazer após receber a carta de concessão do INSS, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.